É um recado, não uma missa, irmão, o que vai ser no clima de missa? Irmãos! Deixa pra... Que isso aqui, cara? Meu Deus, parece aquele filme do Homem Invisível, sabe? Desliga! O velho não tá nem conseguindo ver... Caralho, tu nunca ia ser atropelado na rua, meu irmão! Tu é motoqueiro? De galoche! Ah, é o capacete? Entendi! Que legal! Vocês têm que ter a visão que eu tenho aqui do palco. Eu não tô vendo. Eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês. Bicho! Isso aqui parece quando tu tá no aeroporto e passa naquela maquininha, sabe? Que porra... Caralho, mano, dá pra te ver a sete quilômetros daqui, mano! Caralho, meu irmão, que jaqueta da hora! Você é motoqueiro? Isso. Não, eu perguntei porque o vídeo não viu ainda, tu entendeu? Nós estamos fingindo. É assim que funciona na TV, não sabia? Ai, que legal! Eu não sabia que tu era motoqueiro. Cadê o capacete? Botou nos pés bem chinelão mesmo, hein? Coisa boa! Como é que é seu nome, irmão? Fez isso! Aí eu falei, porra, você também vai se fuder, caralho! Vou comer teu cozinho aí, porra! Para, para, para! Mudou a véia? Ela tirou o casaco? Ela falou... Ai, o meu não fica desse jeito! Messias! O prometido! Não, se Jesus desse com essa jaqueta, eu ia ficar enlouquecido, cara! Aí fala, o Jesus é motoqueiro, ele puxa o capacete e fala assim, aham! Tu é da onde, Messias? São Paulo, Avá! São Paulo, capital! Tá! É que ele é motoqueiro, pra ele tudo é perto! Qual que é a região de São Paulo, Messias? Como? Sacomã! Eu morei em São Paulo, não lembro dessa região! Mas, enfim, São Paulo é muito grande, eu não conheço tudo! Então é Sacomã! É bom ou ruim? É bom ou ruim? Divido! Mas pela jaqueta, tá bom, tá? Você elevou o nível, Messias! Motoboy, motoboy! Então tu é motoboy, ô filha da puta! É motoboy? Não! Só uso pra trabalhar! Então tu é o quê? Tu anda de bicicleta pro iFood, porra! Ah, pra ir trabalhar! E o que que tu trabalha, irmão? Diretor de sessão? Técnico de segurança? É... 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 Tipo assim... Ruder? Tu é porteiro, filha da puta! Ah, não! Tu não quis meter esse Miguel na minha cara! Ah, não, não, não! Ah, não, não, não! Ah, não, não, não! Ô, Seu Paulo, tem aqui uma correspondência pro senhor aqui, Seu Paulo? Foi que nem a vez que eu fiz um show aqui em São Paulo, ele falou... Ali em Santo André, no comedy ali, e eu perguntei pro cara, o que que tu faz? Ele falou, ah, trabalha com tecnologia! Eu falei, ah, é... Desenvolvimento ali? Não, é... Vivo? Os caras não respeitam nada, Messias! Deixa eu desligar que eu quero falar só com a jaqueta! Isso, isso! A jaqueta é bem melhor que o físico! É! Não, eu tô dando respeito, eu não tô com a galera do cara! Não, eu só rio sem querer! Tu rio sem querer! É! Tu tá rindo sem querer ultimamente, né? É... Tu gosta de rir sem querer? Depende! Pra um gaúcho fica muito estranho isso aí, cara! Então, Messias é porter, Messias! Tu instala o porter? Isso aqui é o Jackson, tá? Deixa eu botar a tomadinha no cu aqui... Olá, senhora! Casado ou Messias? Com ela? Como é que é o seu nome, moça? Maria Madalena? Ex-se-so... Não, eu não sou o Henrique, não! Não sou o Henrique, não! Não sou o Henrique! Não sou o Henrique, não! Não sou o Henrique, não! Não sou o Henrique, não! Não sou o Henrique! Messias, eu quero te pedir desculpa! Desculpa, isso não é humor! Maconheiro, é isso? Veio diretamente da praça do skate! Respira, calma! O máximo que eu vou poder te dar é um instalador de porteiro, no máximo! Não, isso aí é um chevette! Parece um alarme! Calma que ele vai instalar! Messias, nós estávamos conversando com a tua esposa. Como é que é o nome da esposa? Yasmin. Bom nome, Yasmin. Faz o que é David Yasmin? Assistente administrativa. De quem? Uma empresa... A galera não conhece muita coisa internacional por aqui. Tu trabalha vendendo seguros internacionais. O pós-seguro. Tá, tem a venda. Tu vende o seguro, a pessoa morre e tu te preocupa com isso? Não. Tu fica cuidando se a galera gostou e tal, essas coisas? Resgate? Eu preciso de um resgate pra aquele homem ali. Tu consegue pra mim? Eu acho que não é... Ó, o teu pulmão voa aqui. Eu não sei quem fez isso. Devolvendo aí caso... Pós-venda. Como é que tu conheceu o Messias? É disso que eu quero saber. Pode soltar. Ah, vocês moram perto. E aí... Teve um apagão... Calma aí... Teve um apagão, ele botou uma jaqueta... E falou... Eu sou o Salvador! Meu nome é Messias! Onde nós estamos? Diadema! Aí teve um apagão, Yasmin. E aí tu saiu pra rua, que é uma ótima coisa a se fazer quando tem um apagão na tua região. Sacomã. Também tu é de Sacomã, então. Entendi. Aí deu um apagão e tu falou... Vou pra rua, que é o lugar mais seguro. E aí, na rua, tu encontrou o Messias. Mas o quê... E tu também tinha tido essa ideia? Tá. Casal meio burro assim, vocês dois. Desculpa com todo o respeito. Ele tava com o capacete, eu sei. Sei. Ai, que merda isso, cara. Tinha que estar de capacete, bem louco, na rua. Doidão, Liliane, né? Tu que é de Diadeu, sabe como é que o pessoal doido. Aí, Yasmin, tu viu ele na rua e aí como é que foi esse encontro? No escuro? Apaga as luzes aí, apaga tudo, apaga tudo. Aqui também, apaga tudo. Apaga! Nossa, que homem lindo! Meu Deus, eu quero ter um filho com esse cara! Apaga! Realmente, Messias, daqui tu é lindo, cara! Liga a luz de novo. O velho já tava na sacanagem, né, velho? Eu vi que tu tá de pau doura. Enfim, vamos... Tem vantagem. Não, mas todos nós fazemos isso. Eu também, no escuro, eu sou um Deus. Só não sou Messias. E aí, tu achou bonito e tal, e aí, o que que ele usou pra te conquistar? Na verdade, tu que foi atrás dele... Tá. Tá meio nebuloso, assim, ainda, pra mim. Como se eu tivesse no escuro, eu preciso do Messias, pra me guiar nessa jornada. Então, tu viu ele na rua e saiu atrás dele. E aí... Moça, peraí! Tu não tem timing pras coisas? Tava tudo escuro, tu saiu porque deu um apagão e tu falou... Quer me beijar, porra? Quer me beijar aqui? Quer beijar meus lábios? E o cara sai correndo e tu fala... Não, volta aqui, filha da porra! Foi isso que aconteceu? Meu Jesus, tu é uma psicopata? Ah, entendi, tu tava cuidando do pós-venda. Tu é uma... Tu é gênio! E aí, ô Messias, o teu ponto de vista dessa história? Claro que sim, do escuro e aí... Do nada! Tem criança aqui hoje? Tem! Tudo bem? Como é que é o seu nome, irmão? Cauã. Quantos anos você tem?